Meditações para todos os dias do ano, Santo Afonso Maria de Ligório Segunda Semana do Advento, sexta-feira Na cruz acha-se a nossa salvação É árvore de vida para aqueles que lançarem mão dela E é bem-aventurado quem a não largar Sumário Se quisermos salvar-nos, é mistério que nos resolvamos a carregar com paciência a cruz que Deus nos manda E a morrer nela por amor de Jesus Cristo Assim como ele morreu na cruz por nosso amor É este também o meio para acharmos a paz nos sofrimentos Quem recusa aceitar a cruz de ordinário, aumenta-lhe o peso Ao passo que quem a abraça e carrega com paciência, tira-lhe o peso e converte-a em consolação 1. Na cruz acha-se a nossa salvação e a nossa força contra as tentações O desapego dos prazeres terrestres Na cruz, em suma, acha-se o verdadeiro amor de Deus Mister é Pois, que nos resolvamos a carregar com paciência a cruz que Deus nos envia E a morrermos nela por amor de Jesus Cristo Que morreu na sua por nosso amor Não há outro caminho por onde se entra no céu Senão o da resignação nas tribulações até a morte O meio para acharmos a paz nos próprios padecimentos é a uniformidade com a vontade divina Se não usarmos deste meio, dirijamos-nos onde quisermos Façamos quanto pudermos, não conseguiremos subtrair-nos ao peso da cruz Ao contrário, se a carregarmos de boa vontade, a cruz nos levará ao céu E nos dará a paz nesta terra Que é o que faz quem rejeita a cruz, aumenta-lhe o peso Mas quem a abraça e carrega com paciência, alivia-a e converte-a em doçura Deus é profuso com as suas graças para com todos aqueles que de boa vontade carregam a cruz para lhe agradarem O padecimento não apraz a nossa natureza Mas quando o amor divino reina num coração, fala o aceitável Ah, se considerássemos bem o estado de felicidade que gozaremos no paraíso Se formos fiéis a Deus em sofrermos sem lamentos os trabalhos da vida De certo, não nos queixaríamos de Deus quando nos envia cruzes Antes, havíamos de lhes agradecer E até havíamos de pedir mais sofrimentos ainda Se somos pecadores, devemos nos consolar nas tribulações que vierem E pensar que Deus nos castiga na vida presente Porque isso é sinal certo de que Deus quer livrar-nos do castigo eterno Ai do pecador que gozo de prosperidade na terra Quem tiver de sofrer alguma grave tribulação Lance um olhar no inferno merecido E toda a pena se lhe afigurará leve 2. Se quisermos ser santos, devemos transformar o nosso gosto Enquanto não chegarmos a achar doce o que é amargo E amargo o que é doce Nunca nos poderemos unir perfeitamente com Deus Toda a nossa segurança e perfeição Está em sofrermos com resignação Todas as contrariedades que nos vierem cada dia E em sofrermos-las para agrado de Deus O que constitui o fim principal e mais nobre que possamos ter em mira Em todas as nossas obras Portanto, ofereçamos-nos sempre a Deus Prontos a carregar toda a cruz que nos queira enviar Conservemos-nos sempre preparados para sofrer por seu amor todo o trabalho A fim de que quando nos venha algum Estejamos prontos a abraçá-lo Quando se nos afigurar mais duro o peso da cruz Recorramos logo à oração Para que Deus nos dê força para carregarmos com merecimento Avivemos então mais do que nunca a nossa fé E lancemos um olhar sobre Jesus crucificado Que está agonizando na cruz por nosso amor Lancemos também o olhar para o céu E lembremos-nos do que diz São Paulo A saber que toda tribulação terrestre Por mais dura que seja Não está em proporção com a glória que Deus nos prepara na vida futura Ó meu Jesus Quanto consolo me dá a vossa palavra Convertei-vos a mim E eu me converterei a vós Eu vos deixarei por amor às criaturas E às minhas míseras satisfações Mas agora que deixo tudo E me converto a vós Estou certo de que não me repelireis Uma vez que vos quero amar Recebei-me na vossa graça E fazei-me conhecer o grande bem que sois E o amor que me tendes Afim de que nunca mais me aparte de vós Jesus meu Perdoai-me os desgostos que vos tenho dado Fazei que vos ame sempre E nada mais quero Ó Maria Recomendai-me a vosso filho Ele vos concede quanto lhe pedis Em vós confio E aí Obrigado.